A doação de leite materno é muito importante. O aleitamento está relacionado aos inúmeros benefícios que o leite proporciona para o bebê durante toda a sua vida. A doutora Maria Natália Andrade deu mais detalhes sobre a questão da doação de leite materno aqui no Hospital Universitário Alzira Velano. Qualquer mãe que esteja bem de saúde, que se disponibilize e tenha leite suficiente para o bebê e está sobrando, não despreze seu leite. Seu leite é importante. Então, se ela tiver alguns medicamentos, tomando alguns medicamentos, ela pode doar. Porque assim que ela for doar, na anamnese dela, no cadastro, a gente vai ver se esse medicamento possa favorecer o aleitamento. Ou seja, se ele não tem nenhuma contraindicação, então ela é orientada em relação a tudo isso. Então, se a mãe está saudável, sem nenhum problema de saúde, ela pode doar o seu leite sim. E como funciona a questão da retirada, a ordenha do leite? Então, toda mãe que vai fazer essa doação, se disponibiliza, ela tem o contato, é feito um cadastro dessa mãe. Então, ela não precisa preocupar em achar que tem que vir todos os dias trazer leite, porque ela vem na primeira vez, é feito um cadastro, ela é orientada quanto à ordenha desse leite, como fazer adequadamente, como armazenar adequadamente. E o transporte, o posto de coleta, ele se disponibiliza a pegar na residência, aqui em Alfenas e até mesmo na região rural, próxima a Alfenas. Então, portanto, ela pode ficar tranquila que o posto se dispõe a pegar esse leite. E qual que é a importância de postos de leite humano, como esse que tem aqui no Hospital Universitário Alzira Velando? Tantos postos como o banco de leite, eles são responsáveis por captar esse leite, por armazenar e depois disponibilizar. Antes disso, é feito a análise desse leite, ele é analisado quanto aos constituintes dele, ele é pasteurizado para que mate alguns micro-organismos e a prioridade é para os bebês prematuros e o bebê de baixo peso e estão com algum problema de saúde, estão na unidade de terapia intensiva que não conseguem sugar e são disponibilizados primeiro para esse bebê. É a prioridade. Doutora, qual que é a importância da questão da doação do leite materno? O tema desse ano é dois pequenos gestos. Com pequenos gestos você pode alimentar grandes sonhos, porque para você ter uma ideia, você pode alimentar com o seu leite, um ml de leite pode alimentar um bebê durante o dia todo, tá? Então, assim, você pode salvar vidas. Como salvar vidas? Porque se você doa leite, esses bebês que recebem esse leite prematuros, eles vão ter uma proteção bem maior, né? Eles vão ter o desenvolvimento de todos os órgãos e a flora intestinal dele vai ser uma flora bem mais favorável, ou seja, ele vai se recuperar melhor das infecções. Então, assim, é enorme, né? O benefício que vocês estão fazendo. Como que a gente poderia falar doação de leite? Doe amor, doe vida, doe sonhos, doe tudo, tá? Então, assim, muito importante. Por favor, não despreze o seu leite que está sobrando, né? Faça esse ato de amor que você vai salvar vidas e está salvando vidas.